Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, e antes de eu falar o vídeo de hoje, gente, já peço aí pra vocês deixar muito like, muito joinha aí, se inscrever no canal, ativar sininhos para receber notificações toda vez que sair vídeo aí no canal, você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta abraçado por nós, sinta aqui abraçado por nós, faça a parte aqui da nossa família, continue aí compartilhando, deixando o seu like, comentando aí, deixando o seu comentário, que eu vou estar respondendo cada um o comentário de vocês, e também, gente, nos sigam lá no Instagram, vai aparecer aí pra vocês, a Liliane Teixeira, 14, sigam a gente lá, gente, o vídeo de hoje, nós vamos estar colocando aquelas partilheiras que eu comprei na Shopee, em cima do rack hoje, aproveitar que o maridão está de folga, demorou um pouco em ser esse vídeo, gente, mas porque a gente teve que viajar de férias, e não deu pra colocar, mas agora sim, nós vamos estar colocando ela no lugar, as partilheiras, e vocês vão estar acompanhando aí o passo a passo, aí tá aqui, gente, a partilheira, eu vou estar colocando agora, no lugar, com o auxílio aqui do meu esposo, gente, ela vai ficar ali, ó, em cima do painel ali, naquela direção, em cima mesmo, aí, gente, elas são três talbas, Eu vou estar colocando duas, eu vou ver só as duas, como é que fica, se vai dar certinho aqui em cima, do painel, São duas do mesmo tamanho? São, bota essas duas aí, Mas não é pra coisa pesada, não é, é só pra decorar, Mas não é pra, não é pra coisa pesada, é só pra dar certo, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.